Tchac tchac, trub tchac, trub tchac, trub tchac, trub tchac, pum. Tá ligado? Vai morando na moral, sem consequencia. Pega na minha p***, vem, vem descendo uma lemolência. Tchac tchac, trub tchac, trub tchac, trub tchac. Ele é o Léo do Borel, ele é o coronado vi***o. Pega no meu p***, vem e pega... trub tchac, trub tchac, trub tchac. O ubrão é de música. Eu falei, mano, como que não vai ser essa intro sem a música? Aí eu falei, eu canto, como que você vai cantar? Esse é o coronado. Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal Brotherhood. Rapaziada, seguinte. Hoje, rapaziada, quero falar pra vocês que eu comprei um iPhone 13 Pro. Isso mesmo, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo. Quando eu danço só um pouquinho, eu não consigo mais. Mas é o seguinte, rapaziada que toda sabe que eu perdi meu iPhone e meu Apple Watch já faz algum tempo já. Você vive de uma maneira burra. Mano, eu perdi meu iPhone de uma maneira trágica. A rapaziada toda sabe que o que vocês não sabem é como eu perdi. Não, mano. Eu queria estar com você naquele momento que você perdeu. Mano, era novinho. Eu perdi o estátua mil. Deixa eu ver. É, você tem que comprar outro já também. Por que não perdeu o meu e deu o seu pra mim? Eu também. Com um carregador pra mim também. Um carregador? É, você já roubou o meu. Não, você já envelopou o meu envelope e o carregador. O ladrão que rouba ladrão tem ano de chifrão. Mano, era o seguinte, rapaziada. Eu vou explicar pra vocês como que eu perdi meu iPhone. Eu já expliquei pra todo mundo aqui em casa. Eu viajei pra Porto Rico. Eu estava em alta velocidade. De jet ski. Eu estava, mano, muito correndo. Aí sabe as ondas? As ondas? Elas me chamam. E eu também. Mano, de verdade, véi. Eu pulei uma onda. A 250 km por hora. Mano, eu não tenho nada gravado. Eu tinha só fotos e vídeos dessa viagem que eu fiz com a minha família. Com a família da Nath. Com a Nath. Mano, eu estava andando de jet. Mano, estava da hora o rolê. E o pai estava de lancha. Pai, lembra aquela onda? Eu lembro. Eu faço a onda e você quer se matar, menino. Mano, eu juro, mano. Eu vim. Eu vim muito rápido. Só que, mano, quando eu pulei essa onda, eu caí de uma maneira tão forte, tão forte, que meu Apple Watch saiu do meu braço. Eu perdi meu... Mano, foi um combo. O cara perdeu tudo. Mano, foi um combo de tristeza, tá ligado? Tudo que sentia da Apple foi embora. Tudo. Não, baixo astral bateu. Mano, o pior, o pior não foi isso. O pior depois foi, tipo assim, voltar para Londres. Porque quando você está em uma viagem, eles falaram, mano, às vezes você não precisa muito de celular. Eu falei, vou me desconectar. Vou, desconectei. Ninguém conseguiu, não. Ele já nem chegava. É sério, tem pessoas que... Seus amigos mandam mensagem pra mim. Não, todo mundo... Mano, sabe o que eu fiz agora, depois que eu desconectei? Peguei o celular da minha mãe. Mano, peguei o celular da minha mãe aqui, ó. Eu já fiz isso uma vez já? Eu já fiz isso uma vez já. Vai ficar toda vez esse celular? Só que, mano, eu comprei um iPhone agora. Duvido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabia que o iPhone 13... Você já sabe o rolo do meu iPhone? Ele já sumiu. Perdi Apple Watch, iPhone. E eu comprei. Eu comprei, mano, o iPhone 13 Pro Max pelo iFood. É? É a nova versão do iPhone 13. Você pede pelo iFood. Eles estão preparando o seu pedido e já já vai ser pra entrega. Uhul! Tá pra preparar o quê? Nem fone, carregador, nem nada? Só mancada, só mancada. Mano, você é mancada. Daqui a pouco o meu iPhone já vai estar aqui em casa. E, meus amigos, vocês vão... Comprei um 13. 13 Pro Max ou 13 o quê? 13 Pro. O mais top que tem. Só não é o grandão, porque o grandão é muito grande. Não é o Pro Max, né? É o Pro. É o Pro. É o Pro, isso. Isso. É um terapia de memória? 256. É caro pra caramba, eu já... Pô, eu juro, na hora que eu perdi o iPhone, eu falei, perdi muita grana. É. Perdi muita grana. Só que eu não tinha perdido ainda. Eu perdi mesmo quando eu comprei o novo, que agora realmente eu paguei. Aí eu tenho... Você tem noção que você vai perder um Celta? Não, eu já perdi... Eu já perdi um Celta. Mano, juro, eu tô... O Celta tem uma titã, porque o Apple Watch também é caro, viu? É caro. Perdi na hora que eu caí, tudo. Perdi... Mano, perdi... Eu perdi nessa hora que eu caí, eu perdi até a dignidade. Eu perdi tudo da vida. Tudo que eu tinha. Você coloca na cabeça assim, mano, perdi. Nossa. Novinho, não tinha nenhum risco. Ô, e caiu no mar, tá ligado? Na hora que cai, mano. Não tem mais o que fazer. Tipo assim, não tem onde procurar. Não é buscar do iPhone, ele vai tocar lá de bagalho, é submarino. Não, mano, eu juro, eu fiquei triste esses dias, porque eu perdi o iPhone. Só que, mano, eu coloquei na... Esse aí eu tinha comprado um novo pra ela e eu tinha o 12 pra mim. Novinho, mano. Mas o iPhone não tinha um risco. Era... Usava capinha, película, não tinha nada, nada. Era top. Mas, mano, então é isso, rapaziada. Novo iPhone 13. Você é o único da casa que tem iPhone 13, né? Não sei. É. Alguém comprou? Eu acho que o Gui tava tentando comprar um. Eu acho que o Gui comprou um, mas eu acho que não chegou igual o meu. Agora eu vou comprar o 12 agora. Mano, é porque ele não sabe que chega pela iFood, mano. Chega na hora. É só pedir. 40, 50 minutos. Mano, é? Tem que vende isso? Hã? Que vende pela iFood? É. Não, a Apple entrega pelo iFood agora. Mano, tô falando. E o Samsung? Também. Eu tô querendo comprar o Samsung. Ô, sabia que eu comprei um iPhone 13 Pro pelo iFood? Não vi ainda, não. É. Já vai entrar, ah, no Samsung. Você vai ver. Daqui a pouco o iFood vai estar aí. É a nova atualização da Apple. Só quero ver, Sam. Vamos ver se você tá com moral, então. Não, o bagulho... Eu tô falando. A Apple falou comigo. Ela falou, vou te enviar o iPhone porque sabendo que você perdeu. sabia, né, ô, Julinho? A nova configuração da Apple. Ah, não sei. Paga a saca que é com o quê, né? É, 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 Apple Food. Apple Food. iPhone Food. Food é, vocês sabem, você sabe, você tem um prato de food? O que que é? Explica pra ele. É, é fudido. Eu? o que que é? Olha lá, chegou. Chegou, miado. Ué? Tô falando, você. Olha lá, chegou, miado. Chegou pela iFood. o iFood quase caiu, velho. Vem, Guaraná, acelera, acelera. Como é que iFood é o... Acelera, acelera. Acelera, acelera. Chegou, chegou. Falei que chegou, mulher. Chama. iFood parecendo que foi enganchar meu pai? Mano do céu, chegou o iFood, mano. Vamos, Chegou, Juli. Mano, agora é sério, meu iPhone chegou, meu. É a sua vez, o que é iFood? Ô, louco. Ô, louco, eu vou botar iFood. Corazes, me meti o coronaví. Tá, tá, eu vi, igual eu. Chegou mesmo, mano. Lunch? Lanche. Tá fresquinho. Mano do céu, eu queria ver, o iFone veio lá de São Paulo. Tá, o coronaví, saiu de lá que ora? E você veio de chinelo de lá aqui? Ah, claro. Olha lá, o que você falou pra nós. Mano, eu quero viajar. O que a gente quer ver, sabe o que? O A Câmera, a Câmera tem um módulo lá que desfoca atrás, tá ligado? Ah, veio o aporte. Vem, vem, eu comprei tudo. Eu tinha essa módulo, o meu neto jogando sinuca, viu, o iFood. É, olha, o iFood. Gente, é o seguinte, chegou aqui, nossa, o meu iPhone 13, esse aqui é capim. Mano, chegou aqui o meu iPhone 13, rapaziada, só fiz a brincadeira do iFood pra descontrair um pouco, explicar como que eu perdi e que eu comprei já, tá ligado? Pobre lá na Gold iPhone, foi lá em São Paulo, acho que faz uns dois dias que eu pedi já, hoje é quinta. Quarta. Quarta. Então, eu pedi, não tem calendário celular, vai? Não, tô sem celular, tô sem nada. Azulzinho assim? Azulzinho. Vai abrir ou é... Não, tá lá claro. Deixa o Dona vir, né? Não, não, deixa eu abrir. Você quer abrir a boca? Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Quer puxar uma lata? O Renan, o Renan, ele tá assim, Mano, eu vou abrir agora aqui, ó. Sério, tem que vim com essas coisas, vai dar uma dó, né, cara? Rasgo é tudo, tem que puxar assim, ó. Olha. Oi, moleque. Deixa eu ver. Ah, ele tá abrindo por cima agora? Assim, assim, ó. Isso, aí, vai pra você. Tem setinha, pra pessoal que tem mais dificuldade, né? Aí, você vira? Aí ele abre do jeito convencional. Agora derruba, cuidado. Agora, cu damage, foi, agora eu não tô prendendo mais, ó. Tá vendo o tamãezinho na cara, o Poupinho, só vendo o celular com uma sacola. Mano. A vaca, a sacolinha, a vaca. Tá feio com o tamanho da seguidora! Segura, segura, segura. O tamanho da rebuticada? O tamanho da câmera, mano. Parece de baruchão, já pode pedir uma lente nova. Mano do céu, olha isso aqui. Baseado no céu. Já coloca aqui, fazendo favor. Não, não. Vai jogar o errado aí. Tá feio, caralho. Perdi a iPhone com capinha, nunca fui arriscar, vou usar sem capinha. Por isso que eu não sei capinha também antes que o meu aqui, ó. Não, Devop. Mano, de verdade, rapaziada. Olha isso aqui. Ele vem em branco. Mano do céu, olha isso aqui que lindo. Tá segurando um palio. Olha isso aqui, mano. Gastei meu rim nesse celular. Ele tá segurando uma 160 na mão. Olha a capinha, pelo amor de Deus. Você vai derrubar isso aí? Olha o tamanho da câmera. É um tarugão, né? Grosso e grande. Mas, mano, de verdade, eu vou ligar ele agora. Liga. O iFood vem aqui. Certo com bateria? Certo com bateria. Certo com Android? Não vem nem com carregador. Mano, agora tem. Vocês podem mandar mensagem comigo? Que eu já fui lá na loja da Vivo. Vou te mandar mensagem no Instagram agora. Eu não tenho Instagram. Mano, eu fui lá na loja da Vivo. Como é que aparece meu número aí? Já vou colocar meu chip. Olha aí, mano. Hello. Olha que bonitinho que é. Hello L? Olha aqui. A letra dele é bonita. Diferente. É em japonês. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Agora vai demorar. Por quê? Por quê? Porque não tem o outro iPhone pra colocar em cima e passar todos. Tem que fazer backup de tudo. Nossa. Vai demorar. Mas, pelo menos, eu tenho iPhone. Vou colocar aqui o chip. Até amanhã você vai estar na mão. Deixa eu ver a câmera dele. Deixa eu ver a diferença do normal. Nossa, é muito grande, mano. O tamanho de câmera? Tá. Parou, cara. A câmera do Thiago é melhor, mano. Eu quero ver o vídeo desse... Sério? Por quê? Não sei. Não, a treta aí dos Android. Ah! Entendi. Eu quero ver a câmera dele no modo... Ampliado. No modo retrato. É, no modo cinema. Mano, eu vou configurar aqui o iPhone, rapaziada. Mano, vocês gostam, amigo? Cê curtiu? Cê curtiu? Cê curtiu? Cê curtiu? Cê curtiu? Cê quer ver o chão, a primeira coisa que quebra é a câmera. Não, é muito grande, mano. Não, mas dá uma película que coloca na câmera, que coloca inteira. Mas fica ruim, né? Que cê dá o frete, é tudo branco, é foda. Sério? Mano, é invejoso. É invejoso. Se alguém quiser comprar, pode comprar, velho. Mano, então é isso, rapaziada. Vou configurar aqui o meu iPhone. Virar, tá, Léo. Eu precisava... Não, não. Olha aí, os caras já vão pegando todas as coisas. Vem o carro. Não tem fone, não? Vem o iPhone, não? Para de pegar. Ah, e eu comprei um Apple Watch também. Pega o Apple Watch. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Pelíquio. E o Apple Watch eu comprei usadinho, né? Que... Não queria comprar um novo. Um novo. Mas o Apple fica falando de Android, ó. Mas o Samsung não tá vindo mais com um carregador também. Diz aí, não? Não tá vindo mais nada? Os caras tá regulando tudo. Mano, vamos colocar tudo aqui dentro da caixa. Mano, de novo. Quero agradecer a Gold iPhones lá em São Paulo. Segue ele lá no Instagram, rapaziada. E no primeiro link na descrição do vídeo eu vou deixar o link deles. Mano, quem quiser um iPhone rápido, barato, pra comprar, mano. Você que tá querendo comprar um iPhone, trocar o seu velho pelo novo, mano. Procura eles lá porque os caras entregam rapidinho, demorou? Os caras entregam pra todo o Brasil, mano. Tudo, tudo, tudo. Brunão, mano, muito obrigado. De verdade mesmo. Mandou demais. Cê é louco, mano. Cê me salvou, moleque. Agora vamos configurar o iPhone. E aí, ô funcionário atrasado? Tá aqui lá, dormindo no quarto. Ô, quer dizer o quarto? Quê? Cadê? 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 O que? O meu. É o seu? Não, esse aqui é seu. Olha que achei! Bora, mano. Deixa eu pegar a capinha aqui. O Rio, olha que acabou de chegar. Agora eu tenho o iPhone 13. 13? Mano, Zé, mano, cadê? Pelo menos eu tenho o iPhone agora. Que bravíssimo. Cuidado. É, Renan. Vai ser por massa, hein, mano. Bonita, né? É um azulzinho mais... Ai, você ficou maior? Ficou, velho. Ficou, velho. Ficou. Vou configurar ele agora. Agora vai ser... Realmente celular. Uhul! Mano, demorou muito. Mas, bom, rapaziada, tamo aqui então com o iPhone, mano. E de verdade mesmo, quem precisar, lá em São Paulo, mano... É... Faz, é. Lembra o dia... Faz muito bem. O dia que eu comprei, eu troquei o 11 pelo 12, eu comprei lá. E eles pegam o seu na troca, tá ligado? Faz barato, faz preço. E agora que eu tô sem nenhum, mano... É... Ficou caro. Não vou mentir, não. Ficou caro, porque eu não tinha nenhum pra dar. Mas, mano, mesmo assim, eles fizeram um preço melhor, Porque sou cliente lá. Todos os iPhones que eu compro, eu compro lá. Então, mano, muito obrigado, Brunão, mano. Tamo junto, de verdade. Quem precisar, primeiro link na descrição do vídeo aí. Compre o iPhone lá. O seu novo, o seu antigo, o mais novo que sair. Junta o dinheiro, compra lá. Demorou? Agora, mano, vou... Vou sincronizar aqui meu novo iPhone. Olá! Bom, rapaziada, finalzinho da tarde então. Mano, o meu iPhone está completamente usável, tá ligado? Eu já configurei tudo, já coloquei conta de YouTube. Mano, já coloquei conta de banco, coloquei tudo, tá ligado? E eu quero falar pra vocês nesse vídeo agora. Me seguir lá no Instagram, rapaziada. Eu vou deixar aqui no segundo link na descrição do vídeo o meu novo Instagram. É esse aqui, ó. Ó, vou abrir aqui pra vocês. Aqui, ó, os vídeos. Esse aqui, rapaziada, é meu novo Instagram. Eu criei esse aqui, ó. Leo Ruiz YT Reserva. Tá vendo ali, ó. Leo Ruiz YT Reserva. Esse aqui é meu novo Instagram. Então, mano, já segue lá. Eu acabei de criar, ó. Nossa! Já está com 9 mil, Coronado. 9 mil? Tava com 3, eu, eu... Mano, eu atualizei e foi pra 9. Então, mano, eu criei um novo Instagram. Lembrando, eu perdi meu Instagram antigo. Eu tinha 2 milhões e 200 mil seguidores no meu antigo. Então, as pessoas queriam muito que eu criasse um novo Instagram. Então, mano, criei um novo Instagram num celular novo. Até meu outro Instagram voltar. Então, mano, eu pensei comigo. Ah, já que meu Instagram foi deletado, eu perdi celular. Eu perdi também meu Apple Watch. Vou configurar esse aqui agora. Eu falei, mano, já que eu perdi o dia inteiro hoje configurando tudo, por que eu não vou criar outro Instagram? Até por que, mano? É preciso, tá ligado? É legal se manter conectado com as pessoas que querem ver você mais de perto. Porque, mano, Instagram é quem tem por real. Você grava no Store, pá, já posta, o povo fica vendo, fica ligado. Então, mano, já tirei aqui a foto da Thumb, como se tivesse um iFood me entregado no iPhone 13. Mas é só brincadeira. Lembrando, lá na Gold iPhone você pega os iPhones mais baratos que tiver, Apple Watch. Mano, tudo, tá ligado? Mano, você chega em casa, velho, e fica vendo o povo passando esse secador no cabeça, mano. Vai passar um hoje também, né? Mas, mano, uma coisa que as pessoas mais me perguntaram. Tipo, aqui na casa mesmo. Quando eu peguei o celular, ela falou assim... Até o Renan, o Gui, falou assim... Mano, entra na câmera que eu quero ver. Mano, eu quero ver esse modo filmagem aí, que é um modo novo, modo... Cine matográfico. Cine matográfico. Quero ver isso aqui, ó. Será que é bravíssimo? Ué, tá gravando já? Ah, o bagulho, a qualidade é monstra, hein? Tá, pega. A qualidade é monstra, hein, rapaziada? Você tá doido. Pô, eu vou gravar uma take com esse celular e com essa câmera, aí vocês vêm a diferença, tá, rapaziada? O celular tá melhor que a câmera? Ah, então, vamos ver. Ó, aqui tá no 3, tá com zoom, e aqui... Cinematográfico. Não tem 5.0? Não. Ah, tá, não tem. Ele já tem o formato dele, tá ligado? Entendi. Tá, é nesse formato aqui, deixa eu gravar a tela pra mandar no vídeo. Não preciso gravar a tela, já é vídeo. Acho que eu tô gravando a tela, sou burro. Depois é só pegar o vídeo gravado e colocar na edição. E colocar no vídeo. Tá vendo? É boba, galera. É por isso que eu perco o celular. Mano, ó, eu vou gravar lá desde lá de cima, embaixo, e aí vai ver a diferença. Gravando. Mano, eu percebi que a estabilidade dele é monstra. Não é tão boa. Não é tão boa? Tá tremendo, ó. Mas a qualidade é mossa. A quali... não, a qualidade é... Tipo, tá muito nítido, mano. Não, a qualidade... Tipo assim, tá mais nítido na câmera aqui que eu tô segurando. Não, assim, ó, mano, a qualidade... Fica louco. Você não pode na minha cabeça? Justin! Justin! Deixa eu... eu quero ver o celular novo. Ó, olha aqui. Fica vendo. Ó, ele fica meio... Ô, Gui, você que entende, ó. Vem cá. Entende o quê? Ele é de câmera, ele entende. Sério? Ele é cameraman? Vem a qualidade. Ela é muito boa, só que ela... ela é tipo assim, cinematográfica mesmo. Precisa de um tripé, bravo. Ó, tá vendo que tá desfocado, hein, bom? Vai lá, Teco. Fica aqui na frente. Pra gente ver, ó, como que funciona. Justin! Nossa senhora! Bonita, né, ó. Coloca pra gravar. Agora, ô, 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 Gui, vai atrás do Teco. Fica vendo o quê que dá pra fazer. Vai atrás do Teco. Ó, lá atrás... Do lado direito. Não, não, do lado direito, vai. Pro lado direito, pro lado direito, ó. Se liga. Agora, olha pra trás, Teco. Ó, chegando mais pertinho, ele vai desfocar o Teco, agora olha pra frente. Focou no Teco. Caramba, velho. Que louco. Tá ligado. E o bom que é o seguinte, nessa câmera, eu também entendi. Olha, mano, olha o desfoque que dá aqui. Se você, por exemplo... Nossa, parece uma câmera mesmo. Parece uma câmera mesmo. Parece uma câmera. Por exemplo, se você gravar com muito desfoque e não gostar, no próprio celular você diminui o desfoque do vídeo mesmo, né? Tipo da foto, é do vídeo inteiro. Mano, é muito louco, velho. Caraca. Nossa, eu desfoquei isso lá atrás. Que louco, rapaziada. É muito emocionante. Mano, se vocês gostarem dessa câmera, eu gravo um blog pra vocês só com ela. É bom, mano. Pra viajar. Porque... Não, é bom pra viajar. É bom também, sabe pra onde? Quando a gente grava vídeo no shopping. Verdade. Nossa, mas tá marcado, mano. A gente troca uma câmera desse tamanho no shopping. Nossa. Mano, o segurante já ficou bravo. Ele falou assim, não é pra tirar foto nem gravar aqui dentro. Eu falei, não vai fazer isso? Já põe uma caspinha na cabeça. Mano, então esse modo filmagem aqui eu achei bem legal. Eu não comprei o celular pela tecnologia que ele traz. Eu comprei mais porque eu não tinha mesmo. E tipo assim, eu não queria comprar um 12 sendo que já lançou o 3, tá ligado? Já queria já comprar esse aqui. Mas mano, da hora demais. O celular é o celular é o bravíssimo? Eu não ativei ele ainda. Ah, não ativou? Vou ativar agora. Mas é bonito, hein? A pulseirinha bravíssima. Não, é bonito. Esse aqui eu comprei usado, rapaziada. Porque o Apple Watch ele faz uma função que é tipo assim... Dá pra você mudar a música. Dá pra você ver os seus batimentos cardíacos. Dá pra você entrar no WhatsApp por aqui. E tem que ser uma versão maior. Olha que legal, mano. Puxando de boia. Então, mano, foi pra isso que eu peguei o Apple Watch. Vou configurar ele. Vou deixar ele certinho. Porque eu uso ele como relógio. Mas eu uso ele pra várias outras coisas também. Na academia. Um monte de bagulho que ele corre e bate coração. E manda você tomar água e respirar. Ele faz várias outras coisas. Aí voa e coloca gasolina no seu carro. É legal pra caramba. Aí, Renan. Na hora que você vê o bagulho. Perdeu? Ganhou. Acabou de ganhar. Vi a bola, bateu, voltei. Perdeu? Mano, olha essa imagem cinematográfica aqui rapidinho. Quer ver? Nossa, eu não sabia. Vê se é tudo isso mesmo. Eu não sabia. É ter um modo novo, né? Opa, fica perto. Aí, fica aí mesmo. Eu vou engordar? Se livre. Ah, ele desfoca o Márcio, né? Segura na sua mão pra você ver. Tá vendo? Aham. Legal pra fazer... Legal pra fazer... Tira. Pra fazer clipe, né? Legal, né? Não pra caramba, mano. E outra, tipo... Se você for no shopping, você grava com o celular facinho. Tipo assim, se você... Lembra aquela época que a gente foi viajar... Oh! Desbloqueou. Desbloqueou na minha cara. Lembra aquela época que a gente foi viajar lá pra bonito? Aham. E ninguém levou câmera porque não tinha como levar, molhava. Mano, esse celular grava bem, é a prova d'água. A primeira coisa que eu vi é a diferença aqui. Não sei se você percebeu. O quê? A sensibilidade? Essa tela aqui é de 120 a 180 Hz. Viu? Foi por isso que eu comprei. É. O 12 e pra baixo é 60, igual ao celular normal. Aham. Aí o iPhone V é diferente. Tipo, o 13. Aham. É mais fluido. Sim. Tem mais prêmios. A tela atualiza mais rápido. Aham. Ao invés de atualizar 60 vezes pro segundo, ela atualiza 120 ou 120 se não me engano. Olha a diferença. Olha isso. Legal. Não sabia disso? Não. Tipo assim, eu comprei porque eu precisava. Olha a diferença. Na câmera vai ver que o YouTube é 60 frames. Ah, entendi. Olha a novidade real aqui ó. Ele tá meio travando. Agora olha o seu ó. Entendi. Eu percebi que ele tava mais sensível. Isso. Mas eu não sei esse nome bonito. Mais fluido. É, não sei o nome tipo 65 frames. Hertz. Mas eu sei que ele era mais liso. Parecia que ele tava mais rápido. Bonito, bonito. Top demais. Não, bom pra caramba. Quero pra caramba. Quero? Não. Quando eu tava assim, você não falou isso, né? Mas mano, então é isso, rapaziada. Matando um pouco das curiosidades do iPhone 13 e falando o porquê eu perdi o celular e mostrando pra vocês tudo o que aconteceu, tá ligado? Então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou e fui. rock. Transcrição e Legendas por T потребlinas nemiketri . Corrach e Legendas por T espną Professor Chico e Legendas por T? São Paulo Don até o tempo. Ah, tô mais legal. Tchau, s sabe.